A calma que agora toma conta desta moradia no centro do Porto quase que faz esquecer que aqui funcionava um lar clandestino. Alguns vizinhos dizem que estava aberto há cinco anos, até que há uma semana a segurança social procedeu ao seu encerramento urgente. Os 30 idosos regressaram às famílias ou foram encaminhados para outras instituições. Vi essencialmente as enfermeiras aqui a despejarem material da enfermagem e agora já não se tem visto. Em seis meses, a segurança social já encerrou 43 lares. Por causa do perigo iminente e para garantir qualidade de vida dos idosos, sete foram fechados com caráter de urgência. No total, foram fiscalizados 291 lares e os distritos com mais unidades encerradas são Setúbal, Faro e Leiria. Há pessoas, em particular, em situação de vulnerabilidade e que muitas vezes são usadas por proprietários de equipamentos clandestinos para ganhar dinheiro fácil, equipamentos que não são licenciados, que não reúnem quaisquer condições de habitabilidade, de higiene e conforto. A União de Misericórdias afirma que os estabelecimentos clandestinos proliferam prometendo preços baixos. E existe a ideia errada de que os lares do setor social e solidário são muito caros. Depois, continuam a faltar camas para responder às muitas necessidades. A inexistência a 100% da rede de cuidados continuados faz com que permaneçam nos lares muitas pessoas que deviam estar na rede. Este ano devíamos estar à roda de 15 mil camas de cuidados continuados, estamos 7 mil e 500. A União de Misericórdias defende que a chave do problema pode estar também no apoio domiciliário. Num Portugal cada vez mais envelhecido, a Segurança Social garante que investiu o ano passado, em lares e residências, mais de 255 milhões de euros. Mas não há ano em que não proliferem estabelecimentos clandestinos, onde os idosos ficam à mercê, sabe-se lá, de que cuidados.